O site O Antagonista destaca a seguinte notícia. Áudio. Não sou gay e nem sei onde faço uruba. Diz Luiz Felipe. Confira o áudio. Bom dia, amigos. Queria esclarecer algumas coisas que estão circulando com relação a essa Mônica Bergamo aí. A reunião lá com o presidente de formação do partido, da Aliança, foi muito boa. Ele só reconheceu publicamente que ele falou alguma coisa que o Bibiano armou para cima de mim, montou um monte de dossiê lá contra mim e que ele, baseado nisso, tomou a decisão e falou não, é o Morão, mas deveria ter sido eu, porque em função desses dossiês que ele tomou a decisão. Ele não falou assim, ah, o Morão é uma porcaria ou que pena que não foi você e é esse Morão. Ele nunca falou nesse contexto. Então a Mônica, obviamente, que está querendo criar uma divisão aí que não existe. O Morão está muito bem com o Jair e eu estou muito bem com o Morão e com o Jair. Então não tem divisão nenhuma aí. Com relação ao Frota falando de fotos e o Cacete A4, que parece que eu fazia parte desse dossiê aí do Bibiano, que tinha fotos minhas fazendo, sei lá o quê, de suruba, gay com não sei o quê. Ou tinha uma outra denúncia também, fake, que era, que eu bati em mendigo, alguma coisa assim. Então, ou seja, não tem notícia nenhuma, não tem como me pegar e inventam coisas. Então eu não sou gay e nem sei onde é que faz suruba gay. Mas, enfim, talvez isso até me ganhe vários pontos aí com a comunidade LGBT. Então, de qualquer maneira, é disso que o louco lá do Frota está se referindo. Enfim, só deixando isso claro aqui para o grupo, e talvez nas redes aí afete alguma coisa, mas eu vou ter que escrever alguma coisa, porque esses idiotas ficam escrevendo essas babaquices. Mas, enfim, só queria posicionar isso aí com relação à criação do partido internamente e com essas fake news aí do Frota, tá bom? Um bom dia para vocês todos e estou disponível. Um abraço.